Neste vídeo vamos te mostrar como é o Hill Palace Paradise Island nas Bahamas. Vou mostrar para vocês agora o quarto 1201 aqui no Hill Palace Bahamas Paradise Island. Vou mostrar aqui um pouquinho do quarto, logo à direita que já tem o banheiro, gosto de mostrar sempre as torneiras que tem as pessoas que olham para ver se é moderno ou é pela torneira. A ducha, ducha bem larga, boa pressão de água, bem boa, secador. Vou mostrar aqui ó, olha que coisa boa, abastecido aqui os drinks, os drinks não né, as bebidas alcoólicas, o frigobar também abastecido, tem cerveja, água, refrigerante, água tônica, cafeteira, ar condicionado né, tem até uma anti-sala aqui, sofá, mesinha. Ficou bem larga né, deve ser king. Quarto bem cheirosinho, não está com cheiro de umidade sabe, bem cheirosinho mesmo. Vamos ao que interessa aqui agora, vamos para essa vista. Vou começar mostrando então a cidade primeiro. Ali é o centro de Nassau, as pontes que conectam aqui a Paradise Island né, ao centro. aqui é o hotel Atlantis, dá para ver ali na ponta, depois vou lá para mostrar melhor ele para vocês. E aqui é a nossa vista, onde a gente já passou a semaninha. Olha que maravilha, linda demais. Nesse vídeo vamos mostrar para vocês o Hill Palace Paradise Island que fica aqui nas Bahamas. e esse é um hotel adultos only, ou seja, somente para hóspedes acima de 18 anos. Ele tem estacionamento gratuito aqui, incluído. É um hotel do Sistemal Inclusive né, então todas as refeições e bebidas alcoólicas e não tudo incluído. Mostrar um pouquinho aqui da recepção para vocês. O check-in a partir das 15 horas e o check-out meio-dia. Ele tem alguns, são quatro restaurantes à la carte. Como eles são bem pequenininhos, então é preciso fazer reserva. Normalmente na Rede Rio não precisa né, mas esse daqui os restaurantes são pequenos, então tem reservas a partir das 18h30 até as 18h30. Uma das opções é o restaurante 24 horas né, que é o bar esportes que a gente chama. Também tem bebidas alcoólicas e não 24 horas por dia e alguns lanchinhos né. Então tem nachos, salsicha, pipoca que você pode comer a qualquer hora. Tem uma academia bem equipada, também que você pode usar à vontade. E um spa e aí os tratamentos são pagos à parte né, não estão incluídos. Mas tem diversos tipos de massagens, é bem gostoso também para quem quer relaxar. E aqui um pouquinho da academia que é super bem equipada. Ele tem um auditório onde acontecem sempre algumas atrações noturnas, tem shows. Essa semana teve cover de Michael Jackson. Cada dia tem uma apresentação diferente, bem divertido. Uma produção bem super bem feita. Então para quem gosta, tem as atividades noturnas e a partir das 11h30 da noite abre a balada com o DJ. Aqui é o Crystal, um dos restaurantes, é um restaurante gourmet à la carte. Então tem a entradinha, o prato principal, a sobremesa. Hoje a gente veio jantar no Crystal. Veio a entradinha aqui né, restaurante gourmet. É importante falar que precisa fazer reserva para esses restaurantes à la carte. Geralmente no Rio não precisa, mas esse daqui precisa. O restaurante é bem bonito, a decoração. Ela é pequena né, então por isso que precisa reservar. Mas é bem legal. Vou pedir uma carne aqui, olha que bonita. Esse é o pijão. E o peixe do dia. Eu não sei do peixe, mas parece bom. Tá pronto hein. Tem atividades o dia todo, então tem vôlei, tem bingo, tem hidroginástica. Tem bastante animação. Aqui a gente passa novamente pela recepção né. Ele é um hotel bem concentrado, então você não precisa andar muito para chegar de um ambiente ao outro. Facilita bastante. Esse é o Caputin. É um lugar gostoso para você tomar um café da tarde. Senta ali, tem uma vista bem legal. Parte dela para a piscina e parte dela para o mar. Então tem diversos doces, tem tortinha, tem cafés. Aqui tem o Tengoku, que é um restaurante japonês. Esse é o mais concorrido. E ali também do lado o culinário, que é um outro restaurante à la carte. Caminhando aqui mais um pouquinho. Tem um restaurante. Aqui à direita ele é, durante o horário do almoço, ele é servido o buffet de almoço né. Aqui à direita. Vou dar a volta para mostrar para vocês. E à noite ele muda a temática e ele fica sendo então o quarto restaurante à la carte. Que é steakhouse. Com diversas opções de carnes grelhadas. Tem peixe, tem carne bovina, tem lagosta. Aí você escolhe o que você quer de entradinha, de prato principal e de sobremesa também. E na hora do almoço ele é buffet livre. E no jantar então ele é o steakhouse. Eu pedi um steak aqui. Olha o tamanho do bife. A dimensão desse bife. Gigante né? E você meu véi? Costalinha, molho barbecue, uns leguminhos. Vem uma batatinha bonita para acompanhar. Tem uns molho aqui ó. E os molhinhos aqui. Saúde. Vamos mostrar para vocês agora onde é servido o café da manhã. Você já pode ver que tem uma vista bem legal né? Tem alguns espaços aqui onde você pode tomar café da manhã olhando para essa vista incrível. O café da manhã é servido das 7 da manhã até as 11. E também é o mesmo lugar onde é o buffet do jantar. Aqui é a parte das saladas ali, os queijos né? Então rios tem bastante coisa. Aqui tem as frutas. Tem bastante frutas aqui. Aqui é tudo cortadinha. Os pães. A parte bem legal de pães. Tem sucos. Agora é o melhor dar uma olhada nessa vista. Olha esse mar gente. Que maravilhoso demais tomar café da manhã olhando para esse mar. Isso aqui ó. Um detalhe. Agora está bem cedinho. São cerca de 9 horas da manhã. Então o sol nem está rápido. A gente está aqui no final de agosto né? Então a temperatura do mar fica em média de 29 a 31 graus. Então você entra e sai bem confortável. Bem gostoso. E o bom também não venta muito. Então você sai do mar e não sente aquele frio né? De quando a diferença de temperatura. Aí aqui tem uma areazinha também. Então é gostoso de ficar. Depois das refeições você se senta aqui. E fica só admirando. Olha que maravilha. Tem uma onda que quebra aqui ó. Você pode observar. Agora está ó. Ela vem, faz um morrinho e quebra uma ondinha. E aí é de sorte e da temperatura e dos ventos. Porque tem momentos que ela está assim bem, bem suave. Quase não quebra a onda. Mas tem horas que ela está brava e joga as pessoas para fora da areia. Ou para fora do mar né? Então tem que ver aí. Observar bem antes de entrar na água do mar. E agora vou mostrar aqui para vocês a área das piscinas. São duas né? Tem uma que é um pouco maior. As pessoas ficam... Tem bastante pessoas. Tem bastante cadeira de praia né? Então... É bem tranquilo. Não tem aquela coisa de precisar levantar 5, 6, 7 horas da manhã para vir reservar o lugar. Então tem bastante cadeiras. Ali naquele canto é onde você retira as toalhas né? Você recebe os cartões um para cada hóspede. E aí você vai trocando as toalhas conforme você tem necessidade durante o dia. Essa é uma das piscinas. Essa época do ano como eu falei a água está bem quentinha. Super agradável. Então está uma delícia. E aqui o bar molhado né? Que é a piscina que fica com o bar. Você vai tomando o drink à vontade e já fica dentro da piscina e ela é borda infinita. Então você pode beber drink dentro da piscina observando o mar. É maravilhoso demais. É muito gostoso. E aqui o mesmo bar né? Só que pelo lado seco. E aqui a saída de acesso à praia. Então tem a escada e tem a rampa. Você chegar aqui ao mar. Vamos finalizando esse vídeo aqui. Mostrando mais um pouquinho do... Ah! Tem uma coisa legal. Acho que daqui não vai dar para ver. É que a gente está bem pertinho do Atlantis. Né? Que é o hotel mais famoso aqui das Bahamas. Um hotel gigantesco. Mas esse assunto para um outro vídeo. Eu vou colocar depois aqui nos cards o Atlantis. Para você dar uma olhada também. A gente não vai se hospedar lá. Mas é possível entrar, caminhar e conhecer lá. Enquanto isso, só admirar. Olha só que maravilha. Esse marzão aqui das Bahamas. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.